Sábado à tarde, na estrutura da UTF-PR em Pato Branco, 130 atletas envolvidos. É a chamada corrida de orientação. O atleta vai, pega um mapa, através desse mapa e com a ajuda somente de uma bússola das próprias pernas, ele vai percorrer os pontos que estão estabelecidos previamente no mapa, fazendo naquela ordem e ganha aquele que fizer em menos tempo, esse percurso aí. Cada categoria tem seu percurso. Então, por exemplo, uma mulher de 50 anos não vai fazer o mesmo percurso de um homem de 21. Então, cada tipo de atleta vai ter um percurso que ele vai fazer e vai competir somente com seus pares. Com o mapa e a bússola nas mãos, os participantes passam a realizar suas provas. A mãe e a filha têm pressa, afinal, quem desvenda e faz o trajeto primeiro tem mais chance. Para validar o percurso, cada atleta tem que comprovar que passou nestes pontos de verificação digital. Ao todo, 130 atletas vindos de várias regiões do Paraná, Santa Catarina e até do Rio Grande do Sul. O Jean veio com um grupo de Curitiba. A gente veio de Curitiba lá com uma turminha boa, um número bacana de participantes. E pela vontade de começar o ano, a primeira etapa do ano, então a gente veio ansioso para prestigiar o evento. Outro lugar escolhido pela organização para as provas foi um dos cartões postais de Pato Branco. O Parque Alvorecer, onde os atletas puderam se movimentar nas pistas em meio à mata e às margens dos lagos para encontrar o caminho conforme determinava o mapa. Foi a primeira do Campeonato Paranense que vai ter ao todo cinco etapas. O evento é uma realização da Acorpato, a Associação dos Corredores de Rua de Pato Branco, da Federação Paranaense de Corrida de Orientação e da Confederação Brasileira. A Corrida de Orientação é um esporte eclético. Participam homens e mulheres de diversas faixas etárias. Inicialmente a orientação começou como um esporte mais militar. Hoje, é uma minoria que é militar e pratica orientação. A grande maioria são pessoas civis, pessoas comuns, que buscam esse esporte como uma alternativa, até um estilo de vida. Estilo de vida que ajuda na saúde e especialmente na integração da tribo dos amantes da Corrida de Orientação.